Olá, boa tarde. Trem de passageiros colide com o carro que estava parado sobre os trilhos. Motociclista morre em acidente na BR-316. Samu promove seminário de aperfeiçoamento em primeiros socorros. No esporte tem as feras da luta de braço em Timon. E também a campanha do Sampaio no brasileiro Série B. E o brechó de Natal leva centenas de pessoas a antecipar as compras do presente em São Luís. Agora no JMTV. Aos sábados o JMTV começa falando de esporte. Hoje tem luta de braço e futebol com 38 jogos em destaque. Mas antes o pessoal da corrida rústica pede passagem. Valdélia Reis chegando para trazer esse primeiro destaque do bloco do esporte. Olha, boa tarde Ana, olha só. Hoje a gente vai começar com a Corrida da Alegria, que traz belas histórias para se mostrar. A prova foi do centro de São Luís até a área Itaquibacanga, longe aí das tradicionais corridas que acontecem na litorânea. Os chamados atletas paralímpicos participaram reforçando o caráter de inclusão do evento. A corrida é uma atividade física democrática. Seu Manuel, que o diga, já não é um garotão, mas não perde uma disputa. Atividade física, sim. Eu sempre joguei bola, sempre fui atleta amador, né? E sempre estou nativa, sempre. Eu faço duas horas por dia atividade física, de manhã e de tarde. O que representa? O que representa para o senhor estar fazendo atividade física? Qualidade de vida, é o mais importante. Quem também não deixa de competir é a Nalva. Ela vem de Morros para disputar como cadeirante aqui em São Luís. Os meninos têm quatro, cinco, às vezes. Mulher, sou eu. Acho que falta um pouco de incentivo. Sim. E... Força de vontade também da outra parte, né? É, bem ser o medo, né? De encarar os desafios. É, ó. Porque assim, se a pessoa for pensar só naquele problema, só naquele problema, nunca vai em frente. A primeira corrida que eu fiz foi ano passado, em novembro. A minha cadeira de rola estava remedada com arame. Eu desci aquela ponte do Rio São Francisco, corri 10 quilômetros, não sabia o que era a distância de 10 quilômetros. Já havia... É... Feito alguma coisa de esporte, porque eu jogava basquete. Mas correr assim, nunca tinha corrido. Então, eu me apaixonei e continuei. O Antônio também participa. No caso dele, vendado. Que é uma regra para quem tem alguma deficiência visual. A diferença é que tem que correr com o guia do lado, né? Mas em termos, assim, de distância, de percurso, não tem. Porque às vezes, os que correm na... Que faz o pilotão de frente, tira uma corrida que nem essa de 5 quilômetros em 20 minutos. Eu tiro em 25, 26 no máximo. A Diane, que está à frente da organização da corrida que reuniu esses atletas, conta que a ideia do evento é promover a inclusão. A gente tem corredores profissionais, tem atletas profissionais, temos pessoas com deficiência, mas nós temos 50% do nosso público, pessoas que nunca correram. Pessoas que estão nos bairros se movimentando, fazendo suas corridinhas básicas de 500 metros, de 1.000 metros, mas nunca correram. E que hoje vêm para cá porque querem ter esse desafio. E na prova, especificamente, só cumprir o trajeto já fazia do competidor um vitorioso. O percurso difícil dentro da cidade, do centro de São Luís até a área Itaquibacanga, era de 6 quilômetros. De asfalto irregular e muitos trechos em subida. Um desafio que ganhou incentivadores. O professor Alex, da Universidade Federal do Maranhão, desenvolveu pesquisas e também ajudou a levar o esporte até as pessoas com deficiência. A gente tem o atletismo para cadeirantes, para deficientes físicos e o atletismo para pessoas cegas. Temos também o basquetebol em cadeira de rodas, o golbol, que é um esporte para pessoas com deficiência visual. O vôleibol adaptado, o vôleibol jogado sentado com pessoas com deficiência física. Na corrida, o primeiro a cruzar a linha de chegada foi o Ademilson. Ele não tem deficiência, mas também viveu na prova, um teste de superação. Ano passado eu fiquei em segundo, pedi na chegada. Esse ano treinei para mais dedicação e consegui hoje o primeiro lugar, com muito trabalho. Nesta corrida, 10% dos atletas possuem algum tipo de deficiência. O esporte vem se tornando cada vez mais inclusivo. Pessoas com e sem deficiência, dividindo o mesmo percurso e as mesmas emoções. E olha aí os nossos atletas. Eles também foram até o fim. Só fiquei um pouquinho para trás, mas corri lenta porque estou sentindo um pouquinho de dor. Uma dorzinha bem chata, mas vou voltar para casa com a medalha. Mais uma para a minha coleção. O resultado é o que menos importa. A gente está correndo mais aqui para a fraternização e chamar alguns meninos que queiram fazer algum esporte e ver que ele pode. Não é só ficar em casa deitado pensando no que aconteceu atrás. É vir à luta. É isso aí. Olha, vamos destacar agora a luta de braço que tem em Timon a sua maior força no Maranhão. A cidade sediou a 27ª Copa do Brasil e os atletas anfitriões fizeram bonito já pensando até em Mundial. O esporte que parece pouco popular tem muitos adeptos aqui no Maranhão. Só para você ter uma ideia, no último campeonato nacional realizado na cidade de Timon, 40 atletas timonenses entraram na disputa. Nossas expectativas são as melhores possíveis. Agora nós vamos centralizar o nosso grupo para que eles possam realmente manter um treinamento adequado e sabendo que maior parte da gente tem chance de ir para o Mundial. O Francisco, que no meio do esporte é mais conhecido como Chicão, foi um dos participantes. Amante da luta de braço há bastante tempo, ele é um dos maiores representantes do Estado. Na disputa nacional, ele abocanhou quatro medalhas de ouro. Competiu nas categorias Master e Sênior. O que é que se atribui a esse bom desempenho? É um bom trabalho, é um bom foco, a ajuda das pessoas que me ajudam no treinamento. Porque tem pessoas que toda vez estão lá me incentivando, me apoiando. Essas são as pessoas que me ajudam, fazem com que eu tenha mais força de vontade de treinar, as amigas, os amigos. E você está pensando que só os homens se interessam pelo esporte? Epa, não mesmo. A Aldenira é prova disso. Ela é tão dedicada quanto os competidores homens. Conquistou duas medalhas de ouro. Uma com o braço esquerdo e outra com o braço direito. Com o esporte, ela prova que tem força nos braços e nas mãos. As mulheres querem competir mais que os homens. As mulheres estão se achando mais que os homens. Então, eu achei bonito e me interessei. Se as mulheres se interessarem, não é difícil. Se todas quisessem, era bom demais. É melhor você fazer um esporte que é bom para a saúde, é bom para a mente. No campeonato 2015, todos os maranhenses levaram medalhas para casa. A maioria de ouro. E claro, que eles exibem as brilhosas com um sorrisão aberto. Também não é para menos. Com a vitória na Copa Brasil de luta de braço, os atletas que ganharam ouro somaram 10 pontos. Os que levaram prata, 8. As pontuações têm representatividade, sim, no ranking nacional. Com as vitórias, eles já podem sonhar até com a competição mundial, que vai acontecer no próximo ano, na Bulgária. E isto é o que faz o Felipe. Ele competiu em uma disputa oficial pela primeira vez no campeonato nacional. Levou uma medalha de ouro e outra de prata. E já pensa nas outras competições. Desse daí, a gente vai poder ir para outras competições nacionais, quem sabe até o mundial. E assim como ele, todos também estão com o foco nas lutas seguintes e prometem mais medalhas para o Maranhão. Eu espero que nossa equipe, todo mundo se reúna agora, trabalhando, ajuntando dinheiro para a gente viajar. Porque os campeonatos bons são fora. São Paulo é onde está o foco da maior competição mundial. Mesmo que um atleta não vá no mundial, mas se ele já ir para o Brasil e em São Paulo, ele já vem com outra cabeça, diferente. E ele passa a ter uma mente melhor. Galera forte, hein? E olha, na disputa por equipes na Copa do Brasil, o Maranhão ficou com o primeiro lugar na frente de São Paulo e Paraíba. No total, foram 44 medalhas para o Estado. Chegamos ao futebol e aos 38 gols que a Nagmaran citou na abertura. É a campanha do Sampaio no Brasileiro Série B, que terminou no último fim de semana. O sonho, é claro, era do acesso para a primeira divisão nacional. E durante sete rodadas, o futebol maranhense esteve no G4 da classificação. Essa trajetória partida a partida, você confere agora. O Sampaio estreou ganhando fora de casa do Vitória da Bahia por 2 a 0 e assumindo o primeiro lugar na Série B. Liderança que foi mantida na primeira partida em São Luís, 3 a 1 sobre o Macaé. Na terceira rodada, veio o primeiro empate 1 a 1 contra o Mogi Mirim em São Paulo e queda para o terceiro lugar na classificação. Na sequência, mais duas posições abaixo na tabela com o empate cedido nos minutos finais para o Náutico em São Luís. A primeira derrota foi para o América Mineiro em Belo Horizonte. O Sampaio caiu para o oitavo. A recuperação em grande estilo veio nos 3 a 1 sobre o Ceará em Fortaleza, com subida para a sexta posição. Mais uma vitória de 3 a 1 sobre o Criciúma em São Luís, valendo o quarto lugar e a volta ao G4. Infelizmente, demorou pouco. O empate em casa contra o Bahia botou o Sampaio em sexto. A derrota para o Santa Cruz em Recife custou mais duas posições. Na décima rodada, a goleada de 5 a 0 para o Botafogo no Rio de Janeiro, pelo menos, o oitavo lugar foi mantido. Essa posição permaneceu mesmo com a vitória de 3 a 1 contra o Luverdense em São Luís. Na sequência, mais uma vitória. 3 a 0 sobre o Boa Esporte e a subida para o sétimo lugar. O empate em Belém contra o Paysandu em 1 a 1 manteve a posição do Tricolor. O sétimo lugar virou o quinto com a vitória sobre o ABC por 3 a 2. A subida parou na derrota fora de casa contra o Oeste Paulista. Queda para o sexto lugar. Nova derrota e mais uma posição abaixo. 3 a 1 em Goiânia para o Atlético. A recuperação veio no jogo contra o Bragantino em São Luís. 2 a 0 e subida de dois lugares na classificação. O quinto lugar se manteve em nova vitória. 1 a 0 contra o CRB no Castelão. O primeiro turno fechou com uma derrota em Curitiba. O Paraná venceu por 1 a 0, mas a proximidade do G4 foi mantida. O Vitória foi o primeiro reencontro. E novamente deu Sampaio. 1 a 0 no Castelão. E a volta ao G4, 13 rodadas depois. Mas o empate contra o Macaé no Rio de Janeiro custou o lugar. Queda para a quinta posição. A resposta veio na rodada seguinte. 3 a 1 sobre o Mogi Mirim e subida para o terceiro lugar. A melhor posição na tabela depois de 19 rodadas. O lugar se manteve com um bom empate fora de casa contra o Náutico em 1 a 1. E aí veio a primeira grande decepção na campanha. No dia do aniversário de São Luís, com o Castelão lotado, derrota para o América Mineiro por 2 a 0. O Sampaio caiu de terceiro para quinto. Mas essa decepção não abalou o time. Na sequência, vitória sobre o Ceará por 1 a 0 e quinto lugar mantido. O empate longe de São Luís contra o Criciúme em 1 a 1 manteve a posição mais uma vez. Só que outro resultado fora com o mesmo placar representou a queda para o sexto lugar. 1 a 1 em Salvador contra o Bahia. A sequência de empates continuou com o 0 a 0 em São Luís contra o Santa Cruz. E o 2 a 2 contra o Botafogo. Mas esse teve até gosto de vitória, com um gol marcado nos acréscimos diante de um Castelão lotado. Só que o Tricolor agora estava em sétimo. A queda continuou na derrota fora para o Luverdense. O Sampaio descia para a oitava posição. O empate contra o Boa, que estava na zona de rebaixamento, custou mais um lugar. Sampaio em nome. E esperanças de acesso bem distantes. Só que um jogo na 32ª rodada mudou tudo. Uma vitória depois de seis jogos. Foi sobre o Paysandu por 2 a 0. Isso e uma combinação de resultados fizeram o Tricolor subir quatro posições de uma vez só. O sonho do G4 voltava com força. Ainda mais com a vitória na sequência sobre o ABC em Natal. O quinto lugar foi mantido. Mas a diferença de pontos para o grupo dos quatro primeiros caiu. A volta poderia ser contra o Oeste. Só que aí veio a segunda grande decepção. 1 a 1 em São Luís. E em vez de subir, o time caiu duas posições. As esperanças que restavam foram reforçadas com a vitória em casa sobre o atlete goianiense. 2 a 0 e o retorno ao quinto lugar. Na antepenúltima rodada, a derrota para o Bragantino em São Paulo complicou o sonho. Queda para a sétima posição. O fim das esperanças, que já eram poucas, veio na derrota para o CRB em Maceió. E a descida para o oitavo lugar. O 38º e último jogo do Sampaio Correia foi contra o Paraná, aqui no Castelão. Foi também o único jogo de toda a campanha em que a palavra acesso não valia mais nada. A despedida poderia ser com uma vitória. Mas pelo menos não foi com derrota, já que o Paraná abriu o placar. O Sampaio se recuperou parcialmente, empatando o jogo em 1 a 1. E fechando o brasileiro da Série B na oitava posição. Duas melhores que o décimo de 2014. Mas ainda frustrante pelas chances que o time teve neste ano. Agora é pensar em 2016. Agora é rever algumas coisas que aconteceu esse ano para não cometer os mesmos anos que vem. Então a gente vai sentar e conversar muita coisa para vir forte ano que vem. Fique de lição esse ano de 2015 para que a gente possa votar em 2016 melhor. Bom, eu volto no Globo Esporte logo depois do JMTV, destacando a maranhense Ana Paula Rodrigues no Mundial de Handball. A disputa começa hoje e a família em São Luís preparou aquela festa. Agora é com você, Ana. Até já, Val. E no próximo bloco, colisão do trem de passageiros com o carro sobre os trilhos deixa uma pessoa morta. Agora meio dia e 18 minutos.